Música Sociedade Civil Russo, Ministério da Educação, o autoridade do município Sira, ato implementa a merenda escolar, o Aihang Nebe Nutritivo. Antes, o governo implementou no programa merenda escolar, a escola Sira e a território nacional, onde cada estudante ainda retém centavos ruas nuluresin 5, cada loron, no Ihetinang-ne, governo aumenta centavos hat nuluresin rua para cada estudante. Também, Sociedade Civil, o Ministério da Educação, o autoridade do município Sira, ato implementa merenda escolar, o Aihang Nebe Nutritivo, o estudante Sira, nune, belehadir a nutrição labarik Sirenian. O Ministério da Educação, o autoridade do município Sira, é sério, é sério, só que o Ministério da Saúde, posto Saúde, Sira, ato seguramente, ato labilha, o tratamento, o Hanesan, o Mhoto, em termos de necessidades, a nutrição, o Mhiden, o Hanesan. Balo precisa bocor, balo precisa vitamina, balo precisa carboidrato, baratlim. Agora, normalmente, teoreticamente, o Ministério da Saúde, kata, balanço entre aihang tolune, tipo aihang tolune, balo nutrisão, o Mhiden, o incompleto. Balo cregas, cregas liutia, a Fátima considera malnutrisão. Então, precisa, postura, é uma ideia, não é ideal. Não é balanço, entre aihang tolune, ato labarquia força, labarquia energia, labarquia desenvolvimento, no meio-media. Antes, diretor da Escola Ensino Básico Central Farol, Filomena Fátima Belo Lopes, declara, Escola Refere se implementa menu anterior by estudantesira Lamberto da Silva, XMN.